Sou Daniel Ribeiro, graduando de agronomia pelo FRB e estarei falando sobre a influência da manipoeira como fonte de potássio no desenvolvimento do abacaxi BRS imperial. O abacaxi BRS imperial possui grande potencial de mercado, pois o fruto apresenta como característica elevado tempo de prateleira, além de destaque para o seu sabor quando comparado com outros cultivares. Para o produtor, a planta apresenta como vantagem a resistência fusariosa, além da ausência de espinho, facilitando o manejo. A manipoeira é apresentada como grande potencial fornecedora de nutrientes para as plantas, no entanto pouco explorada. Seu descarte inadequado faz com que seja caracterizado como um grande poluente ao sol. Com isso, o presente trabalho tem como objetivo constatar o desenvolvimento do abacaxi BRS imperial após a introdução da manipoeira como fonte de potássio. Como metodologia, adotou-se o delineamento inteiramente casualizado, sendo 5 doses de manipoeira, 0,25, 50, 75 e 100, aplicadas em 3 níveis de adubação de cova, 0, 0,5 e 1 litro de ester, dividido em 3 repetições, totalizando 45 plantas. Para a obtenção de dados de desenvolvimento, estão sendo coletados medidas de largura e comprimento na folha D a cada 15 dias. Com 0 litro de esterco por cova, pode-se observar maior desenvolvimento em plantas que não receberam manipoeira, tendo desenvolvimento de cerca de 19,9 cm. Em contrapartida, o tratamento que recebeu apenas manipoeira como fonte de potássio, 100%, apresentou menor desenvolvimento, 3,3. Para o tratamento de 0,5 litro de esterco em cova, observou-se menores diferenças entre os comprimentos de folha D, onde o tratamento com 100% de manipoeira apresentou maior desenvolvimento, com cerca de 20,5 cm, e menor desenvolvimento, sendo tratados com 75% de manipoeira, com cerca de 15,3 cm. Tratando-se de plantas que obtiveram 1 litro de esterco por cova, observou-se crescimentos semelhantes em plantas tratadas com 0 e com 50% de manipoeira, com cerca de 20,7 cm, e menor crescimento se dá em plantas tratadas com 75% de manipoeira, com 10 cm de crescimento. Para os dados de largura de folha D, observou-se que, com 0 litro de esterco em cova, o menor desenvolvimento se dá em plantas tratadas com 75% de manipoeira, com cerca de 0,76 cm. E o maior, com plantas tratadas com 0% de manipoeira, com cerca de 1,9 cm. Com 0,5 litro de esterco em cova, é possível observar maior desenvolvimento em plantas tratadas com 25% de manipoeira, com cerca de 2 cm. Com 0,5 litro de esterco em cova, o maior desenvolvimento se dá em plantas tratadas com 75% de manipoeira, com cerca de 1,4 cm. E o menor, com as tratadas com 0% de manipoeira, com 1,4 cm. Apesar de observar do bom desenvolvimento das plantas em algumas combinações, manipoeira e esterco, não é possível determinar qual o melhor tratamento, tendo em vista que o experimento ainda está em andamento. Essas são algumas das referências utilizadas. Gostaria de agradecer ao UFRB pela oportunidade, em especial aos envolvidos do NES pelo suporte e apoio.